Música Vai na mesa, vai na mesa, vai Vai na mesa, vai É isso aí, família, é da hora Última batalha da noite, desculpa de coração a quem não batalhou, mano É foda, mas são 16 MCs, mano, os caras que colam sempre tá ligado Que às vezes a gente faz umas dobrotrim, hoje a gente não conseguiu, mano, certo? É isso, vai lá a próxima vez e tenta ser sorteado E começa Aê, o doeste vai puxar o grito Vai, vai Caralho, tem que sinal se o doeste Foca aí, família Tutorial do Dodô, hein? Eu vou falar, o jogo vai virar Deus vai abençoar Vocês vão falar, isso é batalha do estudante, então joga a mão pro ar Demorou? Demorou Mais ou menos assim O jogo vai virar Deus vai abençoar Isso é batalha do estudante, joga a mão pro ar O jogo vai virar, cara, vocês falaram errado Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho Eita, desgrava Contalha dos estudantes é mais fama da cidade Só dá pra igualidade, só dá pra igualidade O que tá acontecendo recentemente é algo que eu penso e não sai da minha mente Por isso que eu vim com a ideia mais freestyleira Os brancos matando os pretos por meus cobiçar as prateleiras Mas a calma que eu rimo com a alma é o grito do momento E eu me mato fumando um cigarro Mas fumando eu sempre fui um matemático Mas o que me mata é o tal do pigarro Não sei se eu faço rima, sei que eu faço Por esse motivo eu sou um antecedente que veio antecipar Antecipar Rima que é boa e cipar que eu sou crente, acredito Eu concordo com essas ideias que cê fala Por isso que nós vai meter bala na blazer É que eu colei lá no Carrefour Fiquei em choque do segurança E ele nem portava uma taser Irmão, eu tô fazendo ver só muito tempo Você tá ligado, mano? Eu consigo normalmente se faz parte É que eles não vão entender nada Quando me vê ficando rico E vai ser com a minha arte Essa ideia é poucas, não marca o toca E você tá ligado que rimar é essa cultura Pros pretos e pros brancos que pensam em peça Rima não atravessa, eu só penso em partituras Barulhos pra essa batalha, porra! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bren Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barret Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno 1x0 lá, acerta 1x0 Barret E tudo que vai Opa! Ronaldinho vai puxar? Vai lá, nego Você é um bravo Ele é ralda de novo Aí, levanta a mão pro ar, família, na novidade Em geral, naquela vibe, hein? Se inscreve no canal, batalha do estudante, o que vocês querem ver? Sangue! Se inscreve no canal, batalha do estudante, o que vocês querem ver? Sangue! Satisfação, certo? Boa noite pra geral Iau, iau Pode ir pra Pode ir pra Aí Várias paradas acontecendo Isso nós tá vendo O desespero e o peso nós põe na balança É que eu nunca mais vou entrar no Carrefour Pois mesmo com o segurança não tô em segurança Irmão, essa é a fita Sabe, eu expresso minha vida Sigo pesado no improvisado mostrando que essa é a batida Várias fitas, vários medos e a rima rasa O meu medo na batalha é poder não voltar pra minha casa E minha mãe rezando e ela esperando Se pá chegando em casa e até chorando E ela perguntando Cê ganhou a batalha? E eu gaguejando Nós se atrapalha? Eu olhei na minha mãe e até pedi calma Não pergunta se eu ganhei batalha Pergunta se eu salvei alma Aê Aê É que a gente tá crescendo Querendo ter uma blazer Concordo Com essa parada eles tão de taser Os seguranças tão de taser Fechando com a bob Desarmei todos de taser Pra nascer mais super choque Aê É isso que eu vim fazer Algo que é diferente eu não vou contradizer Nem contrariar Eu só venho pra mostrar Algo que seja melhor e eu vim pra ensinar Sabe porque que hoje infelizmente os pretos ta impedido Vamo matar Queimar de estoque no duplo sentido Então É isso que eu tenho pra mostrar Pra fazer a rima boa Cê sabe é pra constar Os policiais são igual aquele inimigo do super choque Cê sabe que esse é o compromisso? É branco e ta em chama Racista em chama Cê quer algo melhor que isso? Terceiro 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 Aê levanta a mão aí família E assim ó Aproveitando o assunto E é assim ó É a batalha de estudantes A mais braba da pista Foco na batalha Foco nos racista É a batalha de estudantes A mais braba da pista Foco na batalha Foco nos racista Também quero puxar um grito certo Cês vão responder movimento Levanta a mão só quem sente isso por dentro, certo? Aê Vem assim ó As vezes me sinto pequeno insuficiente por dentro Me perdoa Me perdoa Mas eu sei que isso é minha vida E não é só percar de tempo Obrigado Obrigado Ei, puxa o ouço na maldade Rimas são boas, eu carrego no semblante Pra minha mãe e minha avó não ser Mais uma ignorante Já falaram da minha avó Mas eles foram policial Porque quando ela tá de TPM Mata até PM mal E você falou de super choque Nessas ideias é o papo reto Sou super choque Minha mãe salvava vidas Eu também salva vidas Mas não uso mesmo jaleco Isso eu também não uso Mas da ideia certamente eu uso e abuso Pra eles nós não é super choque Etnia é um teste Por mais super choque Comprando só na Gearbest Comprando só na Gearbest, tá ligado? Adel, papo reto Sigo pesado rimando agora Mostrando o verso que é concreto Você tá ligado, mano? Que rimando agora falou super choque Dreadlock nos raciza Tipo Choice Super Hip Hop Nossa Aê, 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 aê Mas se depender desses caras Que eu já falei que é da BOP A gente nunca vai viver o Hip Hop Sabe por que essa ideia Eu represento até o PR A gente pode viver o Hip Hop Com a R no lugar de H Com certeza Concordo com você Você dá o ataque E eu dou a resposta Eu sou tipo o Dre Lá do Karate Kid Pediu pra colar no meu cabelo Eu falei Na alma de um preto Não se encosta É claro A gente pode juntar com o Karate Kid Quando a gente dá A nossa alma no beat Mas algo que eu quero esclarecer Que os assistam do Karate Kid Na vida real Não é chinês e nem luta Karate Com certeza Concordo com você Mas você ser um preto rico E eles vão sentir o baque Vou fazer o golpe lá da cobrinha Vai ficar enfetizado Então repara na minha cobra da Versace Então repara nessa Que é da Versace É versatilidade Que eu trago em versos Não são controversos Mas sabe por que eu não sou escroto Porque todos PM me matam É claro que o ataque da cobra Um copia o outro Com certeza Eu concordo com você Eu tava lá na quebrada Desfilando na pista Atiraram lá no Barreto E o cara falou Steve se arramelou O pretinho era artista Então porra, caralho Faz barulho Pessoa batalha aí, família Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Brenin Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Barreto Barreto Próxima fase Barulhos Barreto Barreto Brabois Brabois É isso hein